E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lema e esse aqui é o meu canal de jogos E bem-vindo a mais um vídeo de jogos para celular O jogo que eu tô trazendo hoje, como vocês podem ver, é o Miner Maze Pois é, como assim William? É um jogo de labirinto, Maze, pra vocês que não sabem E vamos lá, clicar aqui em player, que hoje eu vou jogar junto com vocês pra ver como funciona Bom, beleza, aqui a gente pode olhar pro lado, pra trás e pra frente Então vamos lá começar esse jogo incrível A gente tem que coletar três diamantes, é isso? A gente começou aqui, beleza Já coletamos um diamante, vamos começar aqui Tem mais outro diamante aqui Deixa eu virar pro lado Jogabilidade é meio ruim, porque a gente se limita a essas coisas aqui Beleza, conseguimos coletar os três diamantes E por consequência, a gente vem pra cá e conseguimos Vamos para o próximo nível Foi fácil porque foi o primeiro nível, né? Quero ver depois Vamos lá A gente começa a... eu aposto que é pra cá, quer ver? Olha Primeiro a gente já conseguiu A gente tem que decorar o mapa, senão a gente se perde Ó, tem mais um aqui Tem mais um ali, ó, que eu vi Aqui, ó Notícias? Deixa eu ver Ah... meu Deus do céu Foi pra se perder esse pé de rapa Eu vim da onde? Eu vim de aqui, não foi? Pronto Bom, voltei Vamos continuar aqui pra próxima missão Tive que pausar o vídeo, mas enfim Olha, já tá começando a ficar Eu vou pegar pela direita aqui Aposto que aqui no meio deve ter alguma coisa Que... Aqui, ó Tem pra cá Eu acho que não necessariamente a gente precisa pegar os três rubi Mas... É... Aqui, ó Conseguimos um Pega Ué Ah tá, peguei Beleza Conseguimos aqui pra próxima missão Próximo nível Por enquanto tá fácil Por que... Nossa, tá aparecendo propaganda aqui Ai, velho Eu vou tentar ir reto aqui Reto, reto, reto Tentar ir pra cá Qualquer coisa Vou entrando mais pra lá Né? Bom A minha missão total A minha missão total aqui Ó, já achei um A minha missão maior, na verdade É ver se eu consigo... Uh, aqui já complicou Tá É... Aqui não tem saída Beleza Então vou ter que... A minha missão é mais passar de fase mesmo Do que ficar tentando pegar esses... Se subir o... O diamante Bom, apareceu alguns anúncios chatos Mas eu já consegui fazer a retirada É... Deles aqui Bom Ah... Vou pegar agora pra esquerda Vou vir pra cá Ué, por que não pegou? Às vezes ele buga na hora de pegar Que a gente não consegue pegar Ó, tem mais um ali Eu praticamente Vou começar a ficar perdido nisso aqui Se eu não souber o lado que eu devo ir Eu vou ficar perdido com certeza Ó, tem mais coisa ali Pra cá Aqui é a saída Show Consegui dois Até agora tá fácil Não tá difícil não Só prestar atenção às vezes no labirinto Ó, tem coisa pra cá Uh... Não, não tem Minha missão maior é tentar só Sair do labirinto Qual que eu quero fazer Opa, aqui não tem saída Também não Então deve ser pra cá Ó, pra cá Aqui deve ter a saída Quer ver? Não Aqui não tem a saída também Que bosta, mano Pegar um pouco mais pra esquerda Então Pra cá, ó Aqui é que deve ser a saída Ó Provavelmente aqui deve ter um rubi Não Mano do céu Agora tá complicado, hein? 50 segundos já Eu não encontrei nada Velho Parece que eu tô rodando em círculo já Calma aí que eu vou tentar já, já Beleza Ali, achei um Achei um Ó Tem pra lá Pra cá Aqui foi onde eu já entrei, não foi? Que não tem saída Foi Aí o outro também eu já entrei Nossa, mano Aí eu vou entrar nesse daqui, no caso Aqui Não disse? Fiquei meio perdido nesse Ó, já tá começando a complicar Vou entrar aqui pra esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Eu já achei Consegui achar Isso foi mais fácil Pegar aqui Esquerda Opa, tá trabalhando Direita Esquerda Direita pra cá Não sei Será que é pra cá? Pra cá Eu tenho que Às vezes eu tento adivinhar Como é que o cara criou esse mapa Pra confundir as pessoas Ah, achei que tinha mais coisa pra lá Não tem Não, aqui foi onde eu comecei Que gênio Direita Aí eu vou vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Trai um aqui, ó Tá vendo? Vamos pra cá Pra cá Opa Meu Deus Tá Encontrei Mais Dois rubis Já, velho Mas eu preciso encontrar A saída disso aqui A saída disso aqui Olha Será que eu encontrei? A saída? Eu acho que Agora é a saída Não tem como, velho Droga Não é Ai, velho Tô começando a me perder Ah, haha Tô começando a me perder Valendo aqui Não tenho mais nem ideia Do que eu tô fazendo na vida Com certeza A saída deve estar pelo meio Então vou tentar Andar pelo meio aqui Bom Tem que manter a calma O bom desse jogo É que a gente tem que manter a calma Senão A gente perde Beleza Encontrei os três diamantes Ali Encontrei a saída Consegui Vamos lá A gente tem que manter a calma Pra entender basicamente O lado que a gente deve ir Vou pegar aqui A esquerda Direita Ó Tem duas opções Vou pegar a esquerda de novo Meu Deus do céu, velho Eu vou continuar pelos cantinhos Pelos cantinhos eu acho bem melhor Porque Ó Eu acho que aqui já não tem mais nada Quer ver? Ah, achei Beleza Nível Nem sei mais que nível eu tô Se eu sei que tá indo Vim pra cá agora Direita Direita Pegar pra cá Vim pra cá Pegar mais pra cá Agora tá complicando, hein, velho Agora tá complicando o negócio Sem mais nem O que é que eu vou fazer por aqui Calma aí Vou pegar pra Não, aqui não tem nada Calma aí Vamos ver se Se acha alguma coisa Ali, um diamante O diamante deveria servir Pelo menos pra avisar Que estamos perto Do Que estamos indo no caminho certo Ou alguma coisa assim Mas não Eles não Não indica nada Os diamantes são certos pra pegar mesmo Mas seria bacana Se eles indicassem Se a gente tá indo pro caminho certo Bom, vou fazer o seguinte Aqui tem uma bússola Usei o compas Yes Vou botar aqui pra usar o compas Eu cliquei pra usar o compas Mas não serviu pra nada Deixa eu ver qual é o compasso aqui Ai meu Deus do céu Tá, vou tentar manter a calma Se eu tô aqui Eu vou pegar pela direita Vou vasculhar toda a direita que eu puder Comprar em todas as As direitas que eu puder Pegar aqui pela direita Na direita de novo Todas as direitas que eu puder Eu vou Tá tentando ir Direita 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 Aí pega a outra direita aqui Tá Aqui não tem como ir Então vou agora Eu acho que já andei Todas as direitas possíveis Não é isso? Dar um passo mais pra frente Andar mais pra cá Pela direita Tá, aqui não tem nada Então vou pegar pra cá Pra cá Mano do céu Tô começando a endoidar Nesse labirinto Achei 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 Completo Beleza Ah, entendi agora A gente pode usar o O O indicador Obviamente Aqui, já achei A pessoa que constrói o labirinto Ela vai construir na intenção de que Fique bem longe Por exemplo Se eu nascer aqui Provavelmente deve estar lá longe Pra lá, ó Lá pra longe Eu vou pegar pra cá, ó Pra vocês entenderem o que eu tô dizendo Ó Aqui já Já não dá mais Mas eu sei que é mais ou menos Por aqui que ele Eu botaria um labirinto Tá entendendo? Seria mais ou menos por aqui, ó Ai meu Deus Meu Deus Eu tô perdido já muito Nesse labirinto E agora? Pra cá? Bom Então o jogo é basicamente isso O Mine Maze Ele é um jogo bem divertido Se você quer perder tempo Dá pra você jogar offline Tá? Então Você pode perder um baita tempo aí É um jogo É um jogo bom no sentido de Pra vocês memorizarem Aí, consegui Só vocês terem noção E tudo mais Tem os níveis aqui O level Eu já fui pro Ó Cada nível tem 10 segundos É O nível que eu mais demorei até agora Foi o nível 8 Que demorei Não Nível 10 Que demorei 2 minutos 7 segundos Ó E tem vários outros níveis aí Que você pode estar jogando Mas Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um like Se inscreve aí no meu canal Tá bom? Se você clicou no botãozinho Se inscrever Não esquece de ativar a notificação Aqui tá dizendo Que consta 72 níveis Então se vocês conseguirem zerar Me digam aí Se vocês gostaram Beleza? Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON